O FL foi atualizado, estamos aqui para testar juntos para ver se eles melhoraram desde a primeira versão que eles lançaram aí aberto para o público testar. Lembrando, é de graça, você pode baixar e testar na sua casa e ver o que você achou, ok? E lembrando de novo, tá? Lembrando outra coisa na verdade. Não é o jogo completo ainda, ele não foi lançado. Eles estão lançando aqui esses beta para a galera testar e dar o feedback para eles, para eles melhorarem até eles lançarem a versão final. E bom, temos aqui já o menu aberto, o papai cristiano ali, né? Centralizado. E olha só, para quem não viu o vídeo que eu fiz antes do FL, vamos dar uma olhadinha aqui então. No meu clube, você vem aqui, lembra muito o time E-Team, bem bonito, eles mandaram bem demais no menu do jogo, tá? Capricharam na parte da arte, tá tudo muito bonito. Então aqui a gente tem o time, tá? O meu time atualmente é esse. O destaque é ele, Cristiano Ronaldo. Então você tem algumas opções aí do lado, ó, para você mexer no time, na formação, nas táticas, deveres. Então tem deveres dos jogadores, por exemplo aqui, ó, atacante, estilo de ataque, balanceado no ataque, corridas de ataque, passe curto, tá? Então você pode mexer nos deveres dos jogadores. Também tem funções, aqui é o capitão, cobrador de pênalti, escanteio, direito, esquerda, cobrança de falta, tá? E falta de perto. Plano tático, né? A gente vem aqui e vai direto, tem um atalho que você vai direto para o plano tático. Isso eu venho na aba de transferências aqui, os jogadores para eu contratar para o meu time. Eu tenho ali 69 milhões de moedinhas e 169k de RP, que é outro tipo de moeda. Eu consigo contratar, por exemplo, um Belly Gold, né? Tô vendo aqui agora. Ou até o Mbappé. Pô, o Vini Jr. seria da hora, hein? Vou tentar trazer o Vini Jr., será que consigo? Então se eu seguro o triângulo, créditos insuficientes. Ah, eu pensei que eu usava o meu outro crédito do lado ali, ó. É outra coisa, então eu tô viajando. Então eu não tenho crédito, não tenho grana para contratar aí o Vini Jr., não. Que pena, eu queria botar ali no nosso time, mas beleza. E tem aqui a opção dos reservas, né? Tudo muito bonitinho, então o menu aqui do jogo. O mercado é onde a gente estava, nas transferências. Tem mercado de itens também. Tem estádios. Aqui eu não sei se eles adicionaram alguma coisa desde a última atualização. Eu acredito que não. O foco, pelo que eu vi, foi na melhoria da gameplay. Temos chuteiras também, você pode personalizar. Bolas também. Pô, tem uma bola aqui. 22 milhões, tá maluco? Que caro por uma bola. Luvas e tem até brasões. A gente vem aqui, loja de visuais, tá? Tem loja de visuais aqui. Dá pacote único de trajes. Enfim, eles botaram bastante coisa aqui também. E temos aqui eventos, bições e passe de equipe. Receba a sua merecida recompensa. Assim que eu gosto. Será que com a recompensa a gente vai conseguir contratar algum jogador? Subiu para 109 milhões. A gente precisa de mais uma graninha para trazer o Vini Jr. E tem o passe de equipe também. Passe de elite e passe de equipe aqui. Eu consigo comprar isso aqui. Então aí, compramos. Vamos ver se ajuda a gente em alguma coisa. Aqui, ó. A página dos passes para você coletar e tal. É bom se desse grana, né, mano? Porque graninha que vale aqui para a gente trazer os jogadores. Ó, eu também aqui subi divisão, tá? E aí, eu também recebo aqui alguma coisa. Mais 30 milhões. Mais um pouquinho a gente pega o Vini Jr. E bom, mas vamos para o que interessa. Vamos para a partida. Porque foi onde eles melhoraram. Então, eu comentei com vocês quando eu fiz o primeiro vídeo. Que o jogo já era legal. Estava bem jogável. E foi uma grata surpresa. Porque uma empresa começou do nada. E faz um jogo de futebol. A gente sabe que não é fácil, né? Por exemplo, a EA está há quantos anos no mercado. Vários anos. A Konami, a mesma coisa. Mesmo assim, a Konami conseguiu dar uma estragada no eFootball. No Pass. E aí, transformou em eFootball. E agora, a gameplay do eFootball realmente está bem legal. Só que eles precisam ainda melhorar, ao meu ver, algumas coisas no jogo. Vou botar esse uniforme aqui para a gente não ter problema. O cara também tem o Cristiano Ronaldo. Ó, o cara tem o Vini Júnior. Na verdade, o time dele é muito bravo. Yamal, ele botou de meio campo central. Vini Júnior na esquerda. Saka na direita. O CR7 ali, centralizado. Tem Alaba, tem Thiago Silva. Tem o Donnarumma. Ele não mexeu, foi nas laterais. E nos dois meio campos centrais, tirando o Yamal. Narração em português, já tinha também. Eu vi que muita gente criticou. Eu, particularmente, achei legal ter a opção de ter narração em português. Mas eu não curti muito essa narração. Vamos ver se eles vão melhorar aí. E vamos lá, hein. Graficamente, a mesma coisa que já é um bom jogo graficamente, tá? É um baita jogo já. Como eu falei para vocês, mano. Os caras vendo nada já entrega isso de gráfico. A gente compara com o eFootball, por exemplo. Pô, aí é sacanagem, né? Então, graficamente, eles já estão fazendo um bom trabalho. Agora, vamos ver a gameplay, se mudou alguma coisa. Se temos melhorias ou se está igual. Boa. É o Papai Cris, tá? CR10, esquece. Não é CR7, não. O cara veio aqui, né? Ah, muito forte. Vai, vai, vai. Vou marcar aqui. Cadê, cadê? Os volantes estão comendo mosca, né? Hum, vou tomar, hein. Vou tomar, hein. Nossa, que defesa. Que defesa do goleiro. O chute meio estranho, né? Não sei se foi o chute que foi estranho ou se o movimento do goleiro foi estranho. E parece que a bola é pequena também, né? Vocês não estão tendo essa impressão? Parece que a bola é meio pequena. Ó. Ah. Para, foi nada, juizão. Mas como eu falei para vocês, graficamente, o jogo está muito bonito, mano. Você jogando ele, já dá para ver que é bonito, ok? E quando ele vai para essas cenas aí mais próximas, né? De replay e com câmeras mais pertinhas, dá para ver também que está muito bonito. Pegar um adversário chatinho. Ah, fui driblar aqui. Tiramos. Calma, calma, calma. Tô louco. Bonito o movimento ali. De cara, já estou vendo que tem algumas mudanças boas comparando a última versão que eles lançaram. Tá? Eu lembro que... Eu comentei com vocês que quando a gente ficava girando o jogador era meio estranho. Tipo assim, ó. Fazia esse... Ai, ai. Tô perdi a bola. Calma, calma, calma. Boa. Agora o Zagre saiu da bola por quê? Tipo assim, ele fazia uma girada meio estranha. Tá muito mais natural. Tá muito mais natural. Tá muito legal, tá? E o replay tá boa. Eles realmente melhoraram algumas coisas. Boa. O cara já vem caçando. A gente podia ter tido sorte de ter pego um cara piorzinho, né? Aí tomou do Cris, hein? Nossa senhora! Respeito o CR10, pô. Golaço, golaço do Cristiano Ronaldo. E o da hora que eu já comentei com vocês na outra vez que eu fiz o vídeo é que eles trouxeram o que é de bom do UFC, no caso do Barra FIFA, né? Então os comandos são iguaizinhos. Dribbles, parecidos. O que é bom lá, eles trouxeram pra cá. E isso é muito válido. Mandaram bem. Cristiano Ronaldo já fazendo primeiro. Tô deixando todas as ceninhas pra vocês verem os detalhes aí. Como graficamente tá bonito. Eu acho que o chute ainda tá meio estranho. Quando vai chutar, a impressão que dá... Opa! Entortadinho aqui. Protegeu o meio da área. Boa! Mas a movimentação dos jogadores, eles melhoraram e tá ótima, tá? Boa! Velocidade do jogo tá boa. Acho que tá... Se eles não mudaram, eu acho. Acho que tá bem parecido. Ó, o lançamento também... Nossa, o domínio aqui foi estranho. Mas vambora. Lá do outro lado. Não, era lá do outro lado. Boa! Vai botar o Yamal de mil... Nem era o Yamal ali, né? Mas enfim. Boa! Vai dar uma adiantadinha ali. Aí o time vai vindo. A gente consegue escapar. Ah! E não podia errar aí. Contra-ataque vai ser mortal. E aí o Yamal sim, esse. Boa, meu goleiro. Boa, meu goleiro. Saiu bonitinho. Tentou de fora da área. Não deu. O chute tá meio estranho. Eu não sei se é a força que tá meio desproporcional. Tem alguma coisa ali que... Né? Você vê que a movimentação quando vai fazer o chute... Poderia tá melhor. Só que assim, não é que tá ruim. Tá ótimo. Esse jogo já... É o que eu falo pra vocês. Já dá pra se divertir. É um jogo super jogável. E essa empresa que tá fazendo esse game... Eles são... Eles têm uma parada que é muito boa. Que eles tão ouvindo o feedback o tempo todo pra trazer melhorias. E tão trazendo melhorias. Vamos lá, Cris. Levando. Ai, perdi o... Acabou o campo pra ele, pô. Bora, vambora. Boa, valeu a pressão. Vamos tentar um chute fora da área. Ai, ai, ai. Quase que ele ficou. Nossa, valeu. Errou feio, errou rude. Errou feio, errou rude. Cara, tô gostando bastante. Assim como eu gostei quando eu testei lá... A primeira versão que eles lançaram aberta pro público. De fato, melhoraram várias coisinhas que eu tinha comentado com vocês. Principalmente a movimentação dos jogadores ali. Tem outras coisas que eu acho que dá pra melhorar ainda. Mas tá legal. Já tava legal. Tá ainda melhor. É um jogo que tem muito potencial. E eu continuo pensando nisso. Que é um jogo que realmente tem potencial. Vamos ver aí como é que vai ser isso no futuro. Se eles vão continuar nessa pegada de melhorias. Escutando a comunidade. Mas tem tudo pra ser um bom jogo. Já é um jogo muito divertido. Já é um jogo que você... Tipo assim, só pela gameplay, né. Não olhando muito os modos de jogo. Mas assim, olhando pela gameplay. Já é um jogo que pode divertir. Tem que vir alguém aqui comigo. Já faz a finta aqui, ó. Toma. Toma. Toca aqui. Ah, passa difícil, velho. Não era isso. É o Vini Júnior, né. E chutaço, né. E o barulho da trave. Muito estranho. E eu lembro que esse barulho da trave já tava assim. Eles não mexeram nisso. Tem que melhorar, pô. O barulho da trave tá zoado. Parece até sacanagem. Parece piada, tá ligado? Bora. Escapamos bem. Ó o Cris. Vamos bater cruzado. Nossa, que jogadaça do Cristiano. Ele é muito brabo, mano. Ele é muito brabo. É o CR10 aqui, né. Cruzamento. Ai. Tirou bem o zagueiro. Cristiano Ronaldo. Já mandou pro Vini. E o ponta esquerdo desce pelo lado esquerdo. Ai, driblou bem. Chegou dois em cima. Ficou errado. Boa. Cristiano Ronaldo. Ah, passe não foi bom. Girou bem pra um lado, pro outro. Ele tá tentando armar um ataque. Tá chegando. Cara, ele sempre manda esse chute colocado. Eu tenho certeza que deve ser alguma paradinha que tá funcionando demais. Porque esse cara tem cara de que já tá jogando... Né, tá jogando mais do que eu esse jogo, né. Ele deve ter jogado mais partidas. A gente dá uma seguradinha aqui. Vamos passar lá, ó. Boa bola. Ai, não aguentou. Vai que é nosso. Vai passar lá, hein. Caramba, boa. Mandou bem o goleiro. Foi rápido. Tentamos, Thiago Silva, foi um monstro agora. Aqui não cresce. Ai, quase que a gente dá um... Pega a bola. Não, devolveu de graça o contra-ataque que a gente armou. Vitória para o seu time. E agora, hein. Vamos ver se vai dar pra parar. Ele vai bater colocado. Tomamos. Nossa, defesa. Voltou pra ele. Boa, meu goleiro. É, foi muito bem o goleiro. Olha o Cris. Fala dele. Que bola do Cristiano. Vai embora, vai embora. O que é esse, cara? É Calerron. Ah, era atrás. Ai, não consegui selecionar o Cristiano, mano. A bola ali na frente ali. Nossa Senhora. Boa, zagueiro. Boa. Nossa, foi linda, tá? O zagueiro não amarelou, não. Acabou-se. Vencemos aqui o nosso jogo. Que isso, cara? Não esperava que ia vencer, não. Porque o cara... O que eu falei, tem cara que já jogou várias partidas. Já tem a manhã do jogo, mas a gente conseguiu vencer. Vamos lá. Joguei só uma partidinha aqui com vocês. Vou jogar mais, tá? Mas, primeiras impressões é que o jogo continua em evolução. Dá pra melhorar algumas coisas. Ainda tem muito que melhorar, eu acho. Mas já é um jogo jogável. Já é um jogo que tem tudo pra ser divertido. E tem muito potencial. Vamos ver o que eles vão fazer com os modos de jogo também. Como é que vai ser. Eu acho que não deve faltar muito pro lançamento. Porque esse jogo aqui tá bom. Eu já considero legal. Falando especificamente em gameplay e gráfico. E como eu disse, dá pra melhorar algumas coisas? Algumas coisas que eu achei estranho, né? Quando o jogador vai chutar a bola. Tipo, como a bola vai, parece que sai uma força meio desproporcional. Outra parada, né? O som da trave, vocês ouviram? Mas essa coisa é muito pequena. Eu acho que rapidinho eles devem corrigir isso. E algumas movimentações ali de lançamento. Quando o jogador vai bater na bola, fazer o lançamento. Quando ele vai chutar, como eu já disse, né? O movimento. Agora, melhoraram bastante a movimentação dos jogadores girando. Ou nos indo a bola. Eu acho que a gente teve uma boa evolução. Já tava legal quando eu testei a primeira versão. Essa versão, eles melhoraram ainda mais. Então, ponto positivo aí pro FL. E, cara, é o que eu falo pra vocês, né? A gente tem que torcer pra esses jogos serem bons, tá? Que essa empresa continue crescendo com esse jogo. Que ela continue fazendo esse jogo bom. Porque a concorrência é ótima. Se muita gente começa a jogar esse jogo. Se esse jogo vira realmente popular. Quando ele lançar. Aí ele vai... Pera aí. A gente tem que fazer alguma coisa pra melhorar aqui. Pra chamar gente. A Konami é a mesma coisa. Apesar de serem duas empresas gigantescas. Que são muito consolidadas, né? Mas é bom que dá uma coçadinha. Quanto mais concorrência, melhor pra gente. E também, mais opções. Tem gente que não gosta da gameplay do FIFA, do FC. Tem gente que não gosta da gameplay do E-Football. Talvez se encaixe com o FL. Tem gente que não vai gostar desse jogo. E aí se encaixa com o FC. Ou se encaixa com o jogo da Konami. E assim por diante, né? Quanto mais opções, concorrência melhor pra todo mundo. Mas acho que continua com um potencial muito grande o FL. Fico na torcida pra ele continuar evoluindo. E acho que tivemos realmente boas melhorias da primeira versão pra essa. Eu vou jogar mais. E depois eu vou fazer mais vídeos pra vocês sobre o FL. Lembrando. Você pode testar aí na sua casa. É só baixar. Ele é de graça. Ah, e só pra reforçar rapidinho, né? Essa versão que a gente tá testando. Que vocês podem testar na casa de vocês. Não é a versão final do jogo. O jogo não foi lançado ainda. Tá? Então, também a gente tem que ter isso em mente. Beleza? Tamo junto e até mais.